Fala galera, beleza? Seja o Bivizacalo do Midnin e vamos continuar com o Ravel 2, esse capítulo 3 desse game. E o capítulo passado a gente fez a fase 2 esconderijo, o Hideaway. Foi esse mundo aí e agora a gente abriu o elevador. Você vem pra cá e você sobe. Beleza, tá trancado. Vamos nos juntar aqui e tá pra cá. Vamos começar. Pequenos sapos, little frogs. Olha uma moto ali, um monte de carro. Bem bonito, hein? E aí, amiguinho. Será que uma hora ele não vem? Algum momento do game? Começou... Empurrar esse vaso? Não. Aqui. Vou de bola. Tem que jogar o amiguinho pra lá. Tem que jogar o amiguinho pra lá. Música... Música... É muito longe pra pular. Tá, amiguinho azul? Galera, se vocês estiverem gostando da série Deixem um comentário aí no vídeo Clica no gostei e assina o canal Se puder compartilha também É muito importante pra Manutenção do canal, galera Vou me empurrar o Ah, que legal Que demais Eu morro Olha, ficou E caramba Corre Ficou negro aqui a coisa, hein Errou Então Se eu fosse por cima eu poderia pegar ali, é isso? Tá bom Passou, passou Olha os bichinhos Tinha uma travada no degrau Tá aqui Tem um monte de homem Fumaçado Hum, vou ter que pegar os dois pedacinhos Deu ainda Beleza Beleza, primeiro pedacinho Já foi Tá Agora eu vou empurrar Agora eu vou empurrar Mais um pouquinho Não, não, não Errei Parabéns Show Vai Eu estou ajudando essas crianças Diretamente, cara Interessante Passar por aqui Vamos lá pra fora Muito legal como eles se entrelaçam, né? Esse último puzzle foi o que já foi um pouquinho mais complicado Tive que pensar muito Isso eu acho legal, galera Passou, Caio Ó, tem um pedacinho lá em cima de Spark Peguei, peguei Olha os animais ali atrás Baixo Do fundo Não deu Perfeito Yey Nossa, que belo pulo Agora tem muito mais inimigos Ai, droga Corre Corre Safagulha Uh, perfeito Pra cima Ah, ele não chega nessa florescência Sabe que interessante? Vai, 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 vai Vou empurrar isso aqui, deixa um aí. Eita, ferro, hein? Ah, ele fica muito perto de mim, tá louco? Vai daqui, rapaz. Vamos pensar direito aqui, tem aquele bastãozinho ali, um, dois bastões, dois bastões, tá? Vou deixar um cara aqui. Deixa um cara aqui. Você vem pra cá e você vem pra cá. Correto? Você vem pra cá. Ixi. Agora o vermelho vai empurrar o bastãozinho de cima. Agora o azul. Vem pra cá. Não, não. Esse vai pra cá. Agora sobe no rapel, rapel, rapel. Show. Foi. Ótimo. Cada vez mais interessante, cara. Mais uma memória, legal. Que isso. Ai, meu Deus do céu. Corre. Ai. É, meu Deus do céu. Música Beleza! Uh, quase tocai Beleza, a música é legal Beleza, a razão foi feia Legal, curti isso aí Beleza, a razão foi feia Beleza, a razão foi feia Cara, é muito engraçado esse pirulet Ah, me pegou, maldito Vai pro tronquinho Ai meu deus, quase que ele me pega Caraca, foi muito perto do bico do bicho Outro puzzle É aqui E você vem pra cá Me segura aqui Enquanto eu dou a volta Muito bom Ah, mas sai correndo Excenerado Pega aqui atrás Ah, acabou Legal hein galera Então é isso, vou ficando por aqui Próximos episódios em breve Vamos voltar para o Lighthouse Vamos voltar para o Lighthouse Ah, agora sim Acabou a música Daquele mundo E as fotos Ó, que legal Mas então é isso galera Vou ficando por aqui Próximos episódios de Unravel 2 em breve Não deixe de seguir-me de Nimbair Nas principais redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Mixer e Youtube Então deixe sua sugestão aí embaixo Clique no gostei, assine o canal Se puder compartilhe o vídeo Que eu ficarei muito agradecido E até mais